Olá, seja muito bem-vindo ao seu Devocional Diário. Esse é o momento que a gente separa sempre para ouvir um recado do céu baseado na palavra de Deus. Eu sou Cândido Gomes, tenho a alegria de acompanhar você na jornada do Devocional Amados. Hoje, 24 de setembro, o nosso tema é comunidade. O texto bíblico de referência está em Atos 2, 24, que diz assim, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Uma parábola antiga conta sobre um homem que foi convidado para conhecer o céu e o inferno. Uma porta se abriu e alguém anunciou, o inferno é aqui. O visitante observou a cena atentamente, viu várias pessoas sentadas na borda de um grande caldeirão, no centro da sala. Dentro dele havia sopa, mas ninguém conseguia comer. Todos tinham colheres, mas o cabo era longo demais e isso impedia que a comida chegasse à boca. Era possível perceber angústia em todos os olhares. As pessoas estavam famintas e desesperadas. Depois de alguns minutos, o homem foi convidado a conhecer o céu. A porta se abriu e no interior a cena era idêntica. Um imenso caldeirão, cheio de sopa, pessoas ao redor e colheres de cabo cumprido. Mas as pessoas estavam tranquilas e bem alimentadas. Se tudo parece igual, o que explica o fato de as pessoas estarem felizes nesse lugar? A resposta foi simples. É que aqui elas aprenderam a alimentar umas as outras. Assim como a parábola bíblica do Rico e do Lázaro, essa história não descreve a realidade, mas ensina uma lição. Um ambiente ou uma relação em que os esforços estão centrados nos interesses individuais, tem grande potencial de se tornar insuportável, um tipo de inferno. Por outro lado, oásis é quando encontramos lugares e relações em que os egos diminuem. Essa era a realidade da igreja no início do primeiro século, no início da história cristã. Após o Pentecostes, os seguidores de Jesus se tornaram uma comunidade fundamentada na partilha. O livro de Atos descreve isso com palavras que parecem estranhas, se analisadas pelas lentes do nosso tempo. Os cristãos do primeiro século se mantinham unidos e permaneciam juntos nas casas e no templo. Eles adoravam juntos e comiam juntos, partilhavam a fé e o pão. Não havia entre eles quem tivesse muito e não doasse, nem quem tivesse tão pouco que passasse necessidade. A frase mais chocante talvez seja essa, eles tinham tudo em comum. Como os cristãos primitivos, eu aprendo que comunidade é um cemitério de egos. De que maneira você tem lidado com essa realidade? O ladrão diz, o que é seu é meu. O egoísta diz, o que é meu é meu. Mas o cristão diz, o que é meu é seu. E você, o que diz? Deus te abençoe muito que essa mensagem encontre eco no seu coração. E que tal compartilhá-la com pessoas que você ama? Da sua igreja, da sua faculdade, do seu trabalho, da sua família. Tenho certeza que pode ser uma bênção para elas também. Vamos orar? Querido Deus, dá-nos um coração cada vez mais generoso. Ajuda-nos a ser um símbolo da tua presença em todos os ambientes e relações em que estivermos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe muito. Um grande abraço e nos vemos em breve. Tchau. 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 Obrigado.